. 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 Então, o íntimo, a dor para furar é igual ao do peito? O íntimo, a dor é igual ao do peito? Não, é o ar, pessoal. Não é que nem o do peito, dói absurdamente. É o ar, tudo bem. Vou pensar sobre isso. Não, é o ar. 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 Não, é o ar.